E aí galera, como vão vocês? Tudo beleza? Gente, eu tô aqui pra continuar o vídeo passado Sobre a minha experiência com as HQs do Fortnite Então, começando já com um ponto que eu esqueço E de mencionar, né? É que eu ia fazendo isso quando eu vou fazer um vídeo da minha experiência Contando sobre outros assuntos Então, no final da primeira HQ A gente descobre que o Doutor Destino Tava espionando toda a conversa do Homem-Ar Anha, do Jones, da Imaginária e do Wolverine E daí isso nos leva para os acontecimentos da segunda HQ Onde o radar da Imaginária tá detectando Onda da força da criação do ponto zero Vinda de Wakanda na África Que inclusive ficava perto Então o Homem-Aranha, o Jones, a Imaginária e o Wolverine Foram lá até Wakanda E eles não foram lá muito bem recebidos E dos Wakandanos começaram a atirar neles E pra vocês terem noção A Imaginária até mesmo pegou um daqueles droids pan Um daqueles tanques pantera E levantou eles bem em alto O Jones tinha o intuito de atirar Porém o Homem-Aranha usou a teia dele Pra desviar a rota do Mi Isso, e acabou acertando o Wolverine Deixando ele com as costelas expostas E depois isso pula pro mapa Aí te diz Do povo que tá dirigindo Aqueles dois tanques Dizendo que E americanos eram insanos E daí o outro falou Ou que Ou que o das garras parece Ia ser canadense E daí ele se autocorrigiu Falando que norte-americanos são insanos Inclusive eu até fiz Inclusive eu até fiz pesquisa E sim, o Logan é canadense É como Vocês Vocês aí com certeza já sabiam disso Mas eu não Eu não tenho muito tempo Pra dedicar a mim mesmo Então Eu acabo deixando batido Algumas coisas Então Depois eles foram recebidos Pela princípio Exato Shuri E Uri E Então Como é que eu explico pra vocês Só a Shuri Foi capaz De parar Foi capaz de parar o conflito Cara, eu tô travando Enfim Só a Shuri foi capaz De parar o conflito Pois eles não pararam de atirar Mesmo com o Homem-Aranha Falando que já esteve no casamento Do Pantera Negra E também uma curiosidade É que parece que é nessa HQ Que eu li E o Pantera Negra se casa Ou com a Tempestade Também Estava em uma das partes da capa Se isso é verdade Ah, John Eu não sei Mas deve ser Né Se já Estava escrito no quadrinho Mas então Depois Depois pula pra uma cena Onde Eles estão numa área Onde fica todo o vibre Anion E eles estão procurando O ponto zero Porque Se não me engano O vibranion E aquele fragmento Do ponto zero Tinham energias parecidas O O Jones Até perguntou Se podia levar Uma pequena amostra De vibranion Pra ir analisar Porque A especialidade Do Jones É ficar se adaptando Aos diversos tipos De realidades existentes Só que mesmo assim Em Ash Só que mesmo assim Ash Ele insistiu Então Então O Wolverine Com seu faro apurado Afirmo Ou que o ponto zero Esteve lá Mas que não estava lá Aí acreditava Ter sido roubado Daí então Eles foram A um lugar Completamente Insano Um lugar Que não existe Na Um lugar Que não existe Na vida real A um tipo De terra Seu bar A um terra Prehistórica Eu não sei o que Era aquela loucura Só assim A tudo que sei É que era um lugar Todo cheio De dinossauros Pra você ali Esterem noção Lá tem tanto Dinossauro Claro que primeiro Eles foram atacados Por mim Ninjas vermelhos Que o agente Jones afirma Ao conhecer Dizendo que já haviam Passado pela Realidade de zero E daí Quando eles deram Conta de destruir As máscaras Eles eram Eles eram Adivinha Dinossauros Ninjas dinossauros E depois que eles Conseguiram capturar Um deles Ivo Eles foram Interrogar Eles foram Interrogar O fulano E descobri Que quem estava Por trás do roubo Daquele fragmento Do ponto zero Era um dos Filhos Do homem Que cá entre nós Nem eu sabia E aqui existe Ia Sina Ia também Lembro direito O nome dele Tudo que isso Eu sei é que ele é um cara Que passou pelos mesmos Experiências Tudo que eu sei é que ele passou Pela mesma coisa que o Doutor Lagarto Eu acho que era Esse o nome dele Ele Só que ao invés de se Colocar o DNA de um Lagarto Coloco o DNA de um Estegossauro É Mas é isso Gente eu vou ter que Continuar Hoje em outro Mas eu espero que vocês Tenham curtido Deixa o like Se inscreve E ativa o sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo novo E também Checa aí embaixo Para ver se o Youtube Não te desinscreve Eu Porque Sabia lá Deus Por que motivo Eles Fazem isso E não é só comigo Tem muito Youtube Uber famoso Inclusive Que tá dando Que lembra As pessoas Checaram aí embaixo Para ver se não Foram desinscritas Mas por que O Youtube O YouTube Tá fazendo isso Sabe lá Deus o porquê Mas então Gente Sem enrolar Então Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Ou assim Assado Valeu E fui